Não mudará o nosso Deus Não falhará o seu poder Cumprir-se-ão os planos seus Em Deus a luz e saber Se formos nós fiéis a Deus Também fiel você mostrará Triunfarão os filhos seus Teus pais jamais falharão O Senhor não mudará Não mudará Seus intentos cumprirão Cumprirá Firmes permanecerão Pois há em Deus perfeição Em breve irão Passar os céus Também a terra Passará Mas é eterno nosso Deus E vida eterna nos dá O Senhor não mudará Não mudará Seus intentos cumprirão Cumprirá Cumprirá Firmes permanecerão Pois há em Deus perfeição Cumprirá Cumprirá Cumprirá